MÚSICA MÚSICA Na verdade o filme foi contemplado no edital, Carmen Santos, Cinema para Mulheres, que infelizmente não teve ainda uma outra edição, a gente está esperando muito ansiosa para as novas edições, que é um edital que procurava fomentar o cinema sobre mulheres, feito para mulheres. Era um edital que tinha uma pontuação por mulheres em chefe de equipe, então não só na direção de arte ou na assistência de direção, que a gente já geralmente tem mulheres, mas ter mulher na fotografia, ter mulher no som, ter mulher na edição, no motion graphics, então isso para a gente foi muito bacana. E a gente começou a perceber que tinha muito mais mulheres na nossa área do que a gente imaginava. E foi uma descoberta incrível, porque o edital propôs isso, propôs essa reflexão, e a partir disso o desdobramento foi melhor do que esperado, porque a gente teve contato com as outras diretoras, com as outras produtoras mulheres e surgiram novas parcerias, e hoje em dia olhando para trás, a gente vendo toda essa trajetória que essas mulheres fizeram, eu acho muito bacana, assim, eu acho que não tem como parar a gente, agora a gente pega uma produção, a gente quer realmente que esteja representado na nossa equipe o que a gente está falando, então a gente está falando de mulheres, a gente está falando de negritude, você tem que estar presente, a gente está falando de indígena, então é um indígena que vai estar operando a câmera. Então eu acho que isso é muito importante.